Um beijo pra toda a galera com essa canção aqui, eu e o Mateuzinho, né? Obrigado em todo tom, ao som do meu violão, com você meu mundo é colorido, mesmo sem ouvir eu fico a te sonhar, e assim sigo teus pés pelas estradas, quero amar a minha amada, E desde quando se apostou de mim, fez de ir em meu sorrir, pois luz do meu anoiteceu, eu já nem sei o que me aconteceu, acho que o amor em mim nasceu, nasceu, eu já nem sei o que me aconteceu, Eu acho que o amor em mim nasceu, se eu pudesse beijar por escrito, valeu!